Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu. E hoje a gente vai fazer um 2 em 1 aqui pra vocês. E o seguinte, a gente vai reagir a duas músicas de Kaiju. Se você não sabe, basicamente a gente tava assistindo, a gente assistiu, no caso, a primeira temporada de Kaiju. E cara, o que falar deste anime? Basicamente, pra gente, foi o melhor anime da temporada atualmente, por enquanto, né? Cara, que anime incrível. E a gente não tem informações do mangá. Então, esse vídeo, ele vai ser meio que... Tomando spoiler. Muito spoiler, mas como a gente já falou em live, como a gente já falou em vídeo, por mais que Kaiju seja o nosso anime favorito da temporada atual, não tem problema tomar spoiler. Eu acho que o spoiler vai até fazer a gente ficar mais hypado ainda pra próxima nova temporada, né? E até sair também. Vai demorar um pouco. A gente já vai ter esquecido a maioria dos spoilers, né? É, igual aconteceu quando a gente ouviu as músicas de Kaiju, né? E depois a gente foi ver o anime. Então, a gente já lembrava algumas coisas, outras não, tá ligado? Então, é isso. Hoje vai ser um 2 em 1. Hoje vai ser uma do Crono e uma do Kaito, tá bom? Eu não falei errado, não, né? É do Kaito, né? Tá certo, é do Kaito, é do Kaito. Ai, tá, que susto, que susto, que susto. Então, é isso. Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário pra ajudar a gente, vai ajudar muito já. A gente tá numa meta de pegar 150 mil inscritos até o final do ano, então contamos aí com a sua ajuda. Cinefy, primeiro link na descrição, rapaziada. Vai lá acessar que tá muito, muito bom. Inclusive, tem a primeira temporada inteira de Kaiju lá. Tem Kaiju lá, tem Kaiju lá. São os episódios hype no final. Hoje, a partir aí do mês 7, 8 horas da noite, estaremos começando a nossa live infinita. Famoso Subatom. Subatom, Subatom, Subatom. Então, calma na live pra ter um papo com a gente, ver como é que vai rolar aí a live infinita. E é isso. Vai ser da hora, então, calma lá, tá? Bom, vamos começar aqui na do Crono, né, que eu peguei a mais antiga, a do Kaito lançou um pouquinho depois. E eu acho que a do Kaito tem bem mais spoiler, pelo que estavam falando. É, falaram pra gente, né? Kafka, Kaiju número 8. Metamorfose do Crono. Bora, que eu tô ansioso demais. Nice. Ah, droga, podia ser eu Mas falei no teste, vejando o que isso deu Eu quebrei minha promessa, eu não tô do lado dela Sou o cara da limpeza, isso não é tão ruim assim Vivo uma vida de boa, com salário mediano Só não realizei um sonho, isso é tão ruim assim Uma limpeza, um ataque, meu corpo sócio se move Mesmo que eu minta pra mim, o meu sonho brilha mais forte Hospitalizado, palavras me dão certeza O lugar é com um departamento de defesa Sou preso de prevenida e um kaiju devora Todo meu corpo muda, altera toda a minha forma Até isso a gente viu Mesmo eu sendo um kaiju Mas é um sonho meu Ela mataram por um Caralho Nossa Isso é um sonho Bravo Bravo Roda Cara, que beat diferenciado Nossa, essa cena Essa cena é bizarra de boa Caralho Caramba Ele enfrentando Ah não, ainda não Já passou, já Mas sua vida acaba aqui no menor É Impulsão Vejo que você não Vejo mais na visão Vejo uma segunda intenção Caraca 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 Caralho 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 Temos aqui ficha letra e voz pelo Crono, Mix Master pelo ST James, edição Alu Editor, Nitro Editor, Kirame, Tishan Editor e Slow GM. Beat pelo Inside Beats, amassou, beat bem diferenciado. Tambineio zerado, ilustração e arte-arts e legenda pelo Luderic. Bom, depois no final a gente comenta mais sobre a música e também sobre o personagem. Bora direto pra aqui, a próxima do Kaito, né? Que é Kafka Ribino, Kaju número 8. Kaju número 8 do Kaito. É, no topo. 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 Onde está tudo bem? é o ainda tem uma e o tempo passa a dar só que eu tô chegando se eu não tenho tá lento nenhum como posso exterminar cajus de repente aparição de outro consciente muito bem só que deixa comigo daqui pra frente essa episódio é muito bom mano a neve faz a estrada a partir da tua parte da empresa de rave sem mira que eu tava chegando antes os palhos existe um cajuno com a rota os cajus na risa terminando centro a atacar não vai ferir meus amigos desculpa a todos mas eu tenho um segredo escondido vai tá somando o 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 na outra música do o 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 nove e que ele toma o corpo do o diretor é que tipo assim quando a gente falou que a gente não ia reagir à música porque tinha spoiler e a gente pediu recomendações de músicas que não tinham spoiler e recomendaram essa música aqui sendo que ela tinha spoiler mesmo ela tendo tava dando beijo na gente querendo enganar a gente só que eu acho que naquela época ainda não tinha saído todos os episódios de caju ou seja tinha muito mais tinha mais spoiler porque a gente ainda não ia ter visto os últimos epes então a gente ia tomar spoiler dos últimos epes ali da luta dele com o diretor e tal vamos lá eu acho que esse spoiler da morte do diretor vai ser um pouco difícil esquecer acho que realmente como é uma morte de um personagem que a gente gostou muito no anime vai ser difícil esquecer mas pô tá bem de boa pra gente ver a próxima temporada eu acho que o que eu vou esquecer é tipo detalhes da luta que passou ali tipo muita edição da luta eu vou esquecer isso provavelmente porque ele não deu detalhes muito tipo ai eu vou fazer isso depois vou fazer aquilo não deu então tipo só mostrou cenas falou que ele tava enganando e tal mas provavelmente isso eu vou esquecer mas eu vou lembrar que o diretor morre e eu vou lembrar que ele pega o corpo do diretor fazer o que a vida enfim as duas músicas ficaram muito muito boas pra caramba quanto certinho a do Crono foi uma vibe mais eletrônica assim né um puxado por mais um eletrônico enfim uma vibe muito boa que combina com o Kaiju acho que esse negócio eletrônico combina com o Kaiju não sei se é por causa dos poderes do do Kafka sim é um poder meio de raio me remete um pouco a eletricidade enfim e a do Kaito ficou bem explicativa bem no estilo do Kaito e ficou muito muito boa também me arrepia todinha é o quando entrou a Nikimon já me deu uma arrepiada assim sabe a diferença do Crono pro Kaito é que o Kaito ele explica mais a letra é mais explicada então as músicas do Kaito não só de Kaiju mas de vários raps que a gente reagiu do próprio do Kaito né tem mais informações a gente consegue pegar um pouco mais a do Crono é mais pegada ali numa coisa que tipo ele não deixa tão explícito na letra mas é mais uma vibe tá ligado pra você ouvir claro ele vai explicar a letra mas não tão explicadinha igual o Kaito faz normalmente eu acho que isso é legal porque cada cantor tem seu estilo então igual eu vou dar um exemplo aqui do próprio Nova Troop né quando a gente vai escutar uma música do Nova Troop a gente já vai sabendo que não vai ter nada explicado vai ser uma vibe vai ser um beat diferenciado vai ser um flow diferenciado agora quando a gente vai ouvir sei lá um Kaito um Anyrap um Markin a gente sabe que já vai ter algo mais explicativo vai ter algo que a gente vai entender mais ali o anime o personagem então eu acho da hora a gente ter feito esse dois e um aqui do Kaito com um do Crono porque o Crono é um pouco mais vibe ao mesmo tempo que tá explicando e do Kaito é bem mais explicativo então meio que se complementam as músicas tá ligado eu gostei pra caramba e se tiver alguma outra música aí de Kaiju rapaziada pode recomendar a gente tá vendo essas duas aqui que foi as que a gente lembrou de cabeça assim que teve de lançamento que a gente não viu mas se você viu aí alguma música de Kaiju que você gostou que você acha muito boa pode recomendar aí nos comentários que a gente vai trazer sim afinal não estamos ligando de tomar spoilers né em música em música não vai comentar por gentileza tá enfim ficou muito muito da hora as duas músicas ambos amassaram demais parabéns aí a todos que participaram da produção tanto da primeira quanto da segunda música e é isso se inscreva no canal a gente tá na meta de pegar 150 mil inscritos até o final do ano então ajuda a gente e lembrando hoje a partir das 7 horas lá na Twitch Sanctoryo React vamos começar subatom 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 famosa live infinita quem sabe a gente não fica um mês quem sabe também a gente fica um dia não sei né depende muito aí das pessoas que estiverem lá na live vai ser da hora cola lá tá se você quiser saber como vai funcionar a gente se explica quando você chegar lá tá bom então é isso rapaziada cinefi primeiro link na descrição no site onde a gente posta tudo que a gente vê em live por sinal tem a primeira temporada de Kaiju a gente tinha quase nada de spoilers acho tipo literalmente 1% de spoilers então cola lá que vai tá da hora isso aí isso aí e também rapaziada né deixando por último mas não que não seja importante canal do Kaito e do Crono tá aqui na descrição junto com os vídeos que a gente reagiu tá bom se você quiser ver algum outro vídeo do canal aqui tem 2 vídeos recomendados pra você ver que eu recomendo muito tem o nosso canal de vlog e o nosso canal de lives onde tá saindo vídeo todo dia que basicamente tem muito vídeo e tenho certeza que pelo menos um daqueles vídeos vai te agradar tá bom então conto com você aí e te espero hoje lá na Twitch tá bom é nóis tamo junto e bye